É que se fosse pra atravessar, só por aqui acima que tu passa, porque tu não passa tudo. Intalema! 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 Intalema é uma rua coisa boa pra largar de ser pesca! Aí, meninas, o que é? Mas eu vou te falar um negócio aqui. Por que nós não podemos ir lá embaixo, no confortinho? Nós não podemos ir no ar condicionado, no confortinho, nós temos que ir aqui em cima. Não, é porque nós vamos lá em cima, porque lá vocês tem que pegar os corres e segurar em cima, entendeu? Mas na ida nós podemos levar aqui. Não, mas é bem aqui do ladinho, rapaz. Hã? É bem aqui do ladinho. Pô, deixa a energia aí embaixo, no confortinho, porque... É bem aqui do lado, rapaz, é pra vocês sentirem a coisa aí. Sentiu o que? Rapaz, vai gravando aí pra mim ainda, vamos ali. Aí! Coisa boa! Pega o quê? Desse caso o quê? Coisa boa! Desse? É. Mas eu não entendo, Paulino, eu não entendo por quê. Pocenta aí não, vai quebrar o corpo. Coisa bruta! Ah, agora eu vou te falar. Não é que nem bicho? É que o bicho é nóis. Por quê? Que bicho da cabeça? Serviço pro satanás! O que? Ontem quando a coisa não pulou, vem aqui que era na escola. Pouço na areia pro lado. Ai! Serviço da merda! Olha! Olha aqui, Marquinhos! Chega a supar, baixando pra trás. Calma! Calma! O que é que tu precisa? Bicho, bicho ruim, usando com o bicho que pega jumeca nóis. Que aí dá salve em cima da garupa dele. Vai devagar, mano! Ele já vai voltar. Tá diminuindo. Pode ser. Tô lá, não diz que ele já vai voltar pra tudo. Oxê! Ele tá alimentando. É o sol quente da peste, mano. Para aí, Marquinhos! Para aí, Marquinhos! Tu... Tu vai entrar pra onde, mano? Vai embora! É aqui! Por onde é que ele vai indo? Parou! Parou! Vai daí, rapaz! Tu tá indo pra onde? Que carreira é, tu daí, mano? O que foi isso aí? Não, para aí, deixa eu falar um negócio pra vocês. É porque hoje é o dia de nós testar a câmera. Diz que tem um lugar pra aí que tem lama. Vamos botar ela pra... Ninguém vai testar. Não, não vai testar. Então, não foi lá pra nós pegar as pés por uma borrega. Mas é porque se eu falasse lá vocês não iam. Pois pronto. Aí fica tu só e vai... Vai tu só buscar essa espécie desses bichos. Que é pra peste que vai andar mais nessa peste. Pera aí, pera aí, pera aí, tranquilo. Só uma trilhinha, rapaz. E aí, beleza? Só não descer que eu não vou voltar aqui. Só uma trilhazinha, rapaz. Rapaz, vai. Vai. Bora? Dá uma carona inteira ali. Não, não dá carona pra eles não, rapaz. É peste, é mais de peste. Esse bicho... Não dá carona pra eles não, rapaz. Vai se parar pra carro da peste. Vou fazer esse homem, viu? É fã dele? Vai chorar. É porque... Me leva ali, rapaz. O cabra quer fazer uma trilha. Não, rapaz. Não dá carona não pra ele não, rapaz. Por quê? É porque nós vamos fazer uma trilha ali e ele quer fugir da trilha, entendeu? Ele quer fazer duas trilhas e tu faz tu não. A porra não leva ele não, mas leva ele não. Não, rapaz. Ele leva ele pra sair. Rapaz. Não tem contra aqui. Não cabe não. Ei, ei, brudinho. Traça aí, rapaz. Vamos embora, rapaz. Deixa eu falar. É coisa que não é ficha. Não, 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 não. Não, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Tu vai cuspindo minha cara. Vamos fazer assim, pera aí, pera aí. Vamos fazer assim, bruto, ó. O que foi? Nós vamos só fazer uma trilha de boa, básica, assim, de boa. É porque ali em cima vocês vão gravar melhor e se enquadrando na melhor, rapaz. Nós ia se rebolando assim. Vambora, ramar mão. Vambora. 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 Entra. Entra lá. Bora, bora. Bora também, ramo. Bora. Bora, rapaz. Não, não, não. Sinto nem nada. Você anda naquela menina. Você anda naquela menina motinha mais rápido. Vocês nem conhecem eles. Vai, acompanha eles, vai. Vai. Acompanha eles, vai. Eu vou deixar assim. Porra. Tu tá bebendo água do outro, puto mundo. Tu tá bebendo água do outro. Tu tá bebendo água do outro. Não atravessa não, mano. Ele já tá... Vai atravessar. Olha a lama aqui. Olha o jeito que ele tá aqui. Vai atravessar essa peste, ó. Mas tu comprou foi um carro, não foi uma canoa não, de repente. Orra. Ei, mano. Irifício da bestial. Tu comprou foi o quê? Foi um carro ou foi uma canoa? Eu sou o que foi caído. Olha o bicho. Foi você com essa perna. Olha o que eu quero fazer. Não pega nem ovo de rama, demais. Eu quero pegar a corrente mesmo. O que é que é que é isso? Olha. Olha aí. Meu Deus, que é bichinho. Vai tá lá, rapaz. Faz o tempo pra mim, rapaz. Vai, rapaz. Vai. Esse bicho ele é meio baitu. É mesmo. Vai pegar o véi. Vai pegar o véi. Meu tia, o tia inteiro nessa ferra. Juninho. Juninho. Ainda que eu tô subindo demais. Chegou. Chegou o véi. É um negócio de... Vá dele, olha. Vamos lá. Para, pô. Tem que que mexa. Ele é pequena, essa, minha dina. Arma. Eita! Eu acabei de ensaiado, eu acabei de ensaiado. É doido. É doido, doido, doido. As larinhas aqui ignoram. É doido. É doido. Escorro aqui não, mano. Escorro aqui não, mano. Escorro aqui não, mano. Escorro aqui, ó. Escorro aqui, ó. Pelo amor de Deus. Me dá esse cartão. Vamos cair aqui. Coitou pra lá, mano. Aí tem a cartinha de preta. Viu, Cibão? A porra, bicho! Ai, eu não vi! Ai, que perda, rapaz! Vai devagar! É uma lama! Eita! Apaga o bicho. Olha! Tem que pegar, pega! Ô, menino! Tem que curar, né, mano? Tem que ver na mineral. O bicho vai currindo e irá até aqui! Tchanga! É o que é? O que é isso aí? É uma ladeira! Ladeira, porra! Nós estamos descendo? Estamos descendo! Eita, meu senhor! Eita, meu senhor! Tipo, quando eu falar contigo, eu fico com seis coxinhas e uma lanchoneta no meu braço. Olha aqui, dá! Estourava a garra da peste, ó, mano. Irrigulista da peste. Devagar, Marquinhos! É isso aí, mano! Raba doido da peste, ó! Vai! Vai chorar o cara! Como é que é isso aí? Tu vai abrir teu carro em dois, mano! Aqui não! Aqui, aqui! Agora eu vou te contar! O carro é a peste aí, ó! Pagar um dinheiro que eu preste de um carro desse! E com uma de rebentada da primeira roda, que aí não presta mais não! Será que ainda presta? Não sei não! Pergunta a ele! Deixa eu me puxa aqui! Me puxa aqui que eu vou pular! Pra você ter um desvio dos carros, uma na rama é puxa! Não! Não vai por um bruto não, mano! Por um bruto? Por um bruto? Quem é? Ah, barroca! Vai matar quem que ele falou? Oh, meu Deus do céu! Eita, meu Deus! Eita, meu Deus! De cima a barroca! De cima a barroca! De cima a barroca! O que foi? De cima foi uma barroca, mano! De cima foi dentro de um buraco, professor! Eita, Marcos! Ai! Cheguemos num lugar ruim, porém! Ei! Daqui nós não passa não! Que loucura! Daqui nós não passa não! Não, rapaz! Daqui nós não passa não, mano! Marcos! Volta, Marcos! Pelo amor de Deus, Marcos! O que foi? O que foi? Tu vai atrasar o que, professor? Tu vai atrasar a pira! A pira! A pira! Vai sair de um lugar pra pular! A besta também! Vai sair de um lugar pra pular! Vai sair de um lugar! 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 Não traça não, Marcos! Eu não queria nada a pular, não, Marcos! Marcos! Eu não tenho uma noção! Eu disse que vai traçar! Traçar o quê? Como é que traça? As marinhas! As marinhas! Vai pra lá, mano! Sai de cima dele, porém! É um traço de massa, é? O que ele vai fazer? Porém! Vai lá pra frente pra não me atrapalhar, porém! Segura aí! Vai pra frente com uma, Francisco! E pra cima! Marco! Ah! Nós disseram que era ali mais pra frente! Cuidado! Cuidado! Não está ali,�ו,Marco! Não entra aí tam,Marco! Não entra aí não,Marco! Não entra aí não,Marco! Não entra ali não,Marco! Não entra naufa! Não entra não, mano! Não entra não, mano! Não entra não, mano! Atolou! Atolou! Atolame! Atolame! Eu não acredito numa peste dessa, não! Atolame! É a lama aqui atrás, pô! Quer ver a besteira romântica? Intolema! 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 Intolema é uma coisa boa para largar de ser besteira! Tem um carro lá aberta, mano! Que essa... Parabéns! Intolema é um carro, animado! É o cabocê muito abestalhado, viu? E não sabe de porquê, animado! Tua piada que ele não faz, não! Tua piada que ele não faz, não! Segura! 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 E o que foi? Ele disse que ia botar tudo agora! Botar o quê? Bota aí em quê? Ei, mano! Que peste que ele vai fazer? Ele disse que ia botar tudo! Botar tudo em guerra, vai falar que tu ia dar mais ouro! Ei, café! Ei, café! Pera! Rapaz, mas sai daí, rapaz! Sai daí, rapaz! Eita, barco! Eita! Nós estamos tomando e banilando, mano! Carvalho de pau não, mano! Carvalho de pau não, mano! Carvalho de pau não, mano! Carvalho de pau não! Carvalho de pau não, mano! Quer ver a peste? Carvalho de pau não, mano! Sai daí! Sai daqui, mano! Que bicha bruta tem? Que maneiro de sair, seu pé! Eu quero saber se vocês estão gostando! Não, nós estamos gostando de que, mano! Olha a lama, mano! Olha o que tu faz comigo! muito ruim o que é? vai para lá, rapaz, vai para essa lama que eu vai para lá é rapaz, lama aqui é brava, viu? vamos ver se a bicha é bruta mesmo agora acaba no chateu, dá no carro direito eu estou aprendendo segura, segura é obrigado a aprender com nós segura e aí, você aprendeu, mano? está saindo e aí e aí e aí e aí e aí e aí afastar aqui, senão vai encher a câmera do celular e não vai ver nada de lama e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu ia caindo aqui agora a bicha é boa, viu? olha lama é que eu estou começando a aprender a pegar a mãe da bicha aqui, mas e aí tu pega, tu quer andar da jeito aí, tu quer pegar a mãe para andar da jeito aí olha até o pinhão, olha ali o pinhão, olha até o pinhão olha olha agora vamos voltar e vamos passar de novo para o mesmo lugar rapaz, mas não, Marcos vamos embora, Marcos eu vou ganhar o mundo é de pé Maricado, se embora tu já fez o maior regaço dessa peste tem que pegar mais um meio ainda que o véu o que é demais do Cafarnel ai, adornou uma vez para ele divirtam-se aí, viu? tem que ver a pé, mano passa por cima do timão ai 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 e ai 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 sumir ai 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 rapaz eu tô quase que me esqueça é uma burra é uma porra completa, é um bom animal é uma peste que faz regaço meu Deus meu Deus, mano é uma piada essa peste aqui é trilha pronta, meu filho olha, com tanto quadrilho não, 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 pera aí, rapaz pera aí, galera, é o seguinte no começo se ela tivesse com os pneus, outros pneus passava ainda melhor e por que tu não deixou dentro do carro mas no começo é porque eu tô começando a aprender agora, entendeu mas é bruta de verdade, cês não ficar direnando, mimimi, não sei o que mais lá show, papai rué aqui embaixo, ô seus idiotas não, eu vou mais tudo não, o marco disse pra vocês iam aí marco, ó, marco marco ou não, marco, não vai também não marco, agora rapaz, sai nós tudo sai, sai nós tudo diz que vai, ó, não dizia aqui sobe aí tá de boa, tu não viu, tá de boa, rapaz? tá de boa aí vai embora nós todo mundo você tá de boa, não tá de boa só pra falar se travar, rapaz pra falar se travar, bora, rapaz tá de boa, se for todo mundo olha essa peste vai, vai, que eu vou pegar aqui de frente, hein venha venha pra cá, papai eu quero falar o carro bruto porque o bichinha tá errando a configuração real da bicha o carro é bruto cuidado eu, Marquinho, cuidado eu você, pai eu vou entrar aqui pra dentro dessa tabela sai de lá, peita, né? peita nada ficou no sal correndo o bicho aí tá apanhando no carro a configuração que o cabra não sabia colocar ai eu vou pra ele, o que? o pai da lama da bicha arrancou um lado e o outro tá arrancando também o outro espreme a erva a bicha faz é brincadalão o cabra é ignorante, papai ai, o cacete o carro normal não passa aqui, não a não ser a caminha dessa traçada ainda mais olha a fundura dessa aqui vou botar a fundura da lama aqui pra você, rapaz você vê aqui dá brincadeira ó no joelho no joelho vem no joelho, a bicha a lama vem no joelho, rapaz é, pô, acabei de medir no joelho ó, aqui é que não é lugar chaveia bruta oi é, vem do joelho, agora tu pegou as manhas, hein você pegou as manhas, de que? gostou? gostei, eu não gostei em cima, mas embaixo eu gosto da próxima vez tu bateu pra gravar embaixo eu vou pra cá agora não é possível que na hora de voltar o marquinhos não vai voltar devagar que nós tamo ainda o outro que vai confiar, mas é outro que confia nesse peste, não eu rapaz, mas foi só o bicho acertar a configuração da bicha e ele passou, rapaz mas é bom gravar vocês em cima, viu bicho é, agora é muito é, muito ele vai devagarzinho agora, eu acho é devagar desse jeito aí o pessoal que tá carregando é burra é burra é uma pior que a coisa ali a terra, mano burra aqui só tem duas não, eu, né só eu que tô aqui quer se chamar de burra quer se chamar de burra o bicho é um trator, né o dele tem uns negócios aí os negócios reduzidos e as trações rodadas que quando ele ativa o bicho pipinhendo e ele tá e ele não vai fazer a roda pra nós ir embora, não? é dozinho é dozinho pra tirar do carro é de malo é bicho burro e o que foi que tu parou aí agora, mano? ele vai botar alguma coisa besteira aí ele vai me segurar aqui direito quer se eu ver? não, ele tá imaginando alguma configuração nenhuma que eu ver, meu filho vocês tão indo pra onde? lá do Capinha? não, nós só vim brincar aqui na lama assim muito ruim aí brincar na lama com o carro é que ele fosse pra atravessar só por aqui acima que tu passa não, por aí lá tu passou também na lama que tu tá falando? ele atravessou essa lama aí brincando, né aham, tudo fuçado aí vai fazer já vendo? é é é não calma na boca 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 caímo na barroca calma na boca calma na boca calma na boca calma na boca